Longbow aqui Vou pegar essa backpack antes que desmarca Que agora ta desmarcando essa bossa Backpacking, thank you Not too far from ring Got 10 Ring is close Merci Backpacking, level 2 We need to go Ring is moving Standard stock here, level 1 Backpacking, level 1 Backpacking, level 1 Backpacking, level 2 Esquece Já to Já to Pega a shielda do corpo ai Ah que delicia Uma mira 3 Ok Standard, standard stock aqui, level 2 Got a shielda do corpo aqui, level 2 Lockdown shield aqui, level 2 Tem um capa 2 ali Tu pegou o balão Thiago? Foi Uma mira 3 Eita Loca do corpo aqui, level 2 Level 2 Ah, eu quero aqui, eu quero aqui, eu quero aqui Dois Tão mirando vocês Também Mas eu nem la to Mas eu nem la to Pela puta Ficou! 68, ta sem shield! Ta aqui Subiu aqui Ta indo contigo ai Gustavo Ta aqui em cima Ta chegando, ta chegando Tem uns cara aqui embaixo Chegando Estão nem nessa casa Estão nem nessa casa Ta quase morto aqui Puta tem outro Derrubei um Tem um aqui Caralho não pega tiro Não pega Caralho ele ta muito morto Boa Esse jogo é ridículo Ta com mochila dourado safado Reloading É ridículo Esse jogo É ridículo Eu repito Esse jogo Dei 121 depois mais 20 E o cara não mora Extended Light Magia Level 3 Level 3 Lára Lára Estou julgando minhas Minhas Ah, não tem vidinho O que eu quero? Vou pegar uma aqui O 99 aqui Vou pegar aqui no lugar dessa Vou pegar essa 99 Vou pegar essa 99 Boa Tô descendo E a hora que acharem o antioque Pode marcar aí se quiser Peraí, peraí, peraí Que dá tempo de pegar aquele drop ali Ah, dá tempo E é na safe ainda já Não sei como é que caiu Ah, é o segundo anel Não, como é que já tem Como é que já tem um drop aqui Eu não entendi isso Estava desentro aqui ele já Posso? Posso? O que? O que? Não, eu poderia ser Kraber O que manda? Kraber O que quer? O que é? Peguei Alguém pega a sentinete Alguém pega a sentinete Alguém pega a sentinete Altexia Mude range Pegando o chão Purchando Aqui vai até o Choke Quer ver? Não, é Altexia Nem, é Estem um momento para te desvalizar Expense Seja Tudo bem Lv. 1 Ura Ura Gustavo Precharging Ura Stand up stop Level 2 Não E aí O que é isso? Eu vou lá O que é isso? Eu vou lá 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 Aqui eu vou lá Não, não é? Fim da rapidez. Não dá para ver se ele não chaco. Atenção, o kill leader foi eliminado. O Reginaldo. Medkid aqui. O Reginaldo. O Reginaldo, cuidado ali. Vou esconder a área para o movimento. 3 esquadros, esquadros. O. O Reginaldo, o Reginaldo... Tive um Sniper Max aqui, nível 3. Tô ouvindo o Drone Drone ou o Tragobot? Acho que é o Tragobot Carai Não, 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 não Puta, fui detectado Aonde está fia? Aqui no túnel Granada aqui Puta, tô voltando Sempre junto Não, não, não Deixa, não, não vai, não vai Vai ir? Tão aqui já Tô chegando Caralho Aí é fora da safe mirjada Tomei, tomei, tomei Ah, vai tomar no cu 152 Caiu um Caiu um Voltando, voltando Voltando Thiago Ali já Aí ó Vamos matar Cadê Lázaro, eu acho Vou ter que me curar aqui Pega o Brenner Cura Pega o Brenner 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 Ai, que curar aqui Pega o Brenner Não, não, mãe Acabou minhas vidas, né? Olha que eu tenho aqui Da tempo, por favor, da tempo, não vai dar tempo. Acabou, vou morrer. Vou deixar um shieldinho aqui, peraí. Caralho, velho! Primeiro me revive! Pega o shield, vou deixar depois que eu morrer. Eu tenho um shieldão, eu tenho um coisão. Ah, vai curar comida grande. Tem um corno. Vou pegar essa merda aqui. Vamos reviver o Gustavo ali na frente, já tem um negócio. Tô indo. Peraí, para a esquerda. Para a esquerda. Que bugado, peraí. Gustavo! Gustavo! Aqui já tem um drop-put, ó. Caralho, mirei certinho. 45 segundos, dá tempo. Só nós e eles. A mira aqui tá... Tipo, a mira... A tela tá como se eu tivesse ultado ainda, tá em preto e branco. Gustavo, Thiago, não smoke. Acho que eu vou. Não, deixa, deixa, deixa. Já tô, já tô, já tô. Vai então. Foi? Não foi. Não foi? Ah, vai. Soltou no último segundo. Eu não soltei, cara. Eu não soltei, cara. Eu não soltei, cara. Eu não soltei, cara. Eu sim, ele parou. Vamos ver. Tem a devox ali pra ele. Deixa a devox ali pra ele. Deixa a devox pra ele. Não, não. Meu jogo tá bugado, cara. Deixa, melhora sim. Deixa, melhora sim. É, se os caras ficarem destacados em vermelho, né? Vamos ficar. Frag grenade aqui. Highly effective. Amor lento. Carregado. Carregado. Descobre meu magasino aqui. Level 3. Ah, Pia. Não tá. Puta que pariu. O que que tem ali? Vamos achar eles. Cheguei naquele drop lá. Vamos subir, né? Vamos subir aqui, ó. Peguei um shieldão lá. Coletando. Vamos subir. Guerra, segura. Tá aqui. Não, só vocês. Cheguei, cheguei. Não, não. Só vocês. Pegando drops. Ó. Resurgiram. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Vai lá. Eyes up. Dropship incoming. Ó aqui, ó Thiago. Close a range. Paaaiiii. Agora eu vou esmocar até a... Larguei a Mastiff... Ah... Skiffer aqui, Thiago. Gustavo. Caralho. Peraí, deixa pra mim, deixa pra mim. Ai, eu tô tirando. 145 shield dourado. Vamos lá. Tá lá, ó. Não, é... Não, é nós. É nós safe, né? Ah, mas é que nós estamos longe. Nossa, nas pernas dele. Vamos safe. É safe é pra baixo aqui. Quer pegar a high ground? Vamos pegar em cima ali. Vamos pegar em cima ali. Vamos pegar em cima ali. Bora. Calma. Calma. Tô chegando aqui, ó. Caralho. Tô chegando aqui, ó. Aonde? Finga. Lá. 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 Caralho. E agora? Pega ou não pego? Ai! Vou pegar, vou pegar. Onde é que vocês estão? Também não sei. Em cima! Olha onde é que eu fiquei. Eu não vejo eles. Obrigado, senhor. E eu e um preto branco muito menos, né? Vou chegar contigo, senhor. Pera aí. Tão aqui. Tô ali, ó. Ali, ó. José, aqui, ó. Tô, 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 tô. Tô vendo. 152. Shield 3. Quebrado. Tá sem shield. Vai, 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 vai. Tá sem shield. Ela usou o L1. Usou o L1. Vamos subir, vamos subir. Vamos subir. Já. Inimito detectado. Ali, ali, ó. Aqui atrás, aqui atrás. Atrás, ati. Eu estou fazendo fogo. Estão fazendo fogo ali. Estão fazendo fogo ali. Atrás, ati. Correta, me torna sua força. Tá chegando mais um, tá chegando mais um. Ah! Tão os 3 ali, tão os 3 ali. Tão os 3 ali. O Castle está morto, está morto, está morto, está morto. Está morto aqui! Cadê? A direita Tem a última, José Não tem Está quase Está quase Boa Deixa eu matar Deixa eu matar Deixa eu matar Deixa eu matar Dá um tiro Dá um tiro Dá um tiro Aí moleque Eu vou até clipar essa Não porque eu morri Mas pra mostrar como ficou o creme branco essa merda aqui Você é os campeões Apex E os campeões É grisada, dá certinho 4 horas aí Certinho 4 horas da tarde pra mim aqui 945 de dano Pra encerrar com chave de ouro Não Não